e gravando ó estou aqui com lucas eletrônicos distribuidor de eletrônicos em geral aqui eu separei alguns produtos lembrando eles possuem tudo para você montar a sua loja do zero e aqui a gente vai iniciar né com tv box ele tá com preço imbatível cara preço de quase caixa fechada tem eu posso ser sério você tá com preço mais barato que caixa fechada isso daqui ó eu vou falar o preço para vocês agora vocês vão se assustar eu não fala fala você o davi essa é dv box mx que é pro de 256gb 5g praca azul tá o melhor melhor que tem no mercado eu vou fazer para vocês hoje por 119,99 no atacado tá aqui tá 120 no atacado e caixa fechada fala pra ele caixa fechada eu consigo fazer 117 117 para você mais cara tá melhor preço do mercado praca azul hein o cara tá até botando aí observação para você ver que o bicho é bom produto que é muito bom de vender também loja de eletrônico é o cartão de memória pendrive isso aqui é dois em um ele é um cartão de memória e também um pendrive para você poder né utilizar dois em um aí a vai botar no celular bota cartão de memória vai colocar no som automotivo ou som de casa mesmo bota o pendrive gigas de memória fala o preço da vida esta quinze reais quinze reais da multilase produto de muita qualidade só que é um produto que você vende facilmente por trinta reais no varejo na sua loja e a gente já tem né dois produtos com preço muito bom e aqui tem da sandisk também ó tem um sandisk tá temos pendrive também do sandisk olha aí que bacana coloca no celular tá pode conectar celular nos pendrives olha que bacana hein cara tem muita coisa os preços são melhor preço do mercado produto muito top que a novidade aí no mercado esse produto aqui tá com preço muito bom também isso aqui cara é uma luz para você botar no seu jardim botar na parede ele recarrega no automático a energia solar né olha só que bacana escureceu ó ele acende ele fica o dia todo lá chegar à noite ó escureceu tô tapando aqui para né é simular escuridão escureceu ele acende no automático eu vou falar o preço para vocês vocês vão pular para trás agora esse preço aqui é para você deixar o like comentar de qual cidade você tá assistindo esse vídeo e compartilhar para um amigo que quer ganhar dinheiro preço para você vender aí no smartpress Mercado Livre, Shopee, Express, Netshoes, várias outras plataformas aí que tem quase 20 tá você que hoje só usa Mercado Livre só usa Shopee você tá no mundo das pedras tem quase 20 smartpress para você poder explorar fala o preço para eles esse aqui tá R$16,99 R$16,99 e se o cara comprar caixa fechada eu consigo fazer R$15,99 olha aí R$15,99 olha que luxo cara de LED ó tá vendo é já vem com furo aqui para você parafusar na parede você pode botar também no seu jardim lá para acender debaixo de uma árvore algo do tipo cara é um produto que você pode vender facilmente por R$35 ou R$40 tá é um produto muito bom aí que entrou no mercado agora e ele tá com preço muito bom para esse produto aqui ó a caixinha dele é esse aqui olha a caixinha dele aí ó tá vendo ó escureceu ele acende no automático luz de LED e aí outra coisa cara que eu falei cara esse produto pesado de qualidade essa lanterna aqui ó essa lanterna aqui olha só que bacana ó tá vendo olha aí ó forte ó tá vendo aí ó você pode mudar também é isso aqui a luz de emergência né caso você esteja algum lugar olha aí ó você muda aí a o coisa dela isso aqui ela vem com a fonte comum de carregamento normal vem com a fonte para você fazer o carregamento também dentro do carro e a fonte para você fazer o carregamento lá na sua casa e ainda vem com adaptador para se caso você quiser colocar uma pilha recarregar você pode botar mas ele já vai com bateria beleza então ele vem com suporte para você fazer o carregamento da bateria e vem com adaptador para você colocar uma pilha menor caso né você não queira é trabalhar com a bateria ou caso descarregue o valor disso aqui cara tá sensacional qual o nome disso aqui mesmo ó a modelo dele é x 900 x 900 diferença dele um pouco para o mercado ele não fala na caixa x 900 mas ele é x 900 para aqui tá original tá bom o automex automex 35 reais no atacado 35 isso aqui é lanterna de qualidade é porque você não tá vendo o peso aí não tá né mas é um produto de preço com muita qualidade é o tamanho ó 35 reais bateria recarregável produto você vender por 70 reais no seu negócio agora uma caixinha também que tá com preço muito bom essa caixinha aqui ó essa caixinha aqui ela é bluetooth ela é resistente à água não é a prova d'água e é caixinha para o pessoal carregar pendurado na bicicleta pendurado na mochila pessoal faz trilha tudo mais ela tem uma qualidade de produção muito boa e ela costuma ser vendido no atacado e outros negócios por aí na faixa de 30 a 35 reais no atacado varejo você encontra esse bicho aqui até por 60 reais e qual o preço que você vai fazer para a galera vou fazer para vocês por 24 e 99 ó você vai poder vender por 49 99 e pode pesquisar aí na sua cidade nas lojas que você vai ver que você vai ter o melhor preço para essa caixinha aqui ó só tem melhor preço preço para para a galera e lembrando eu tô mostrando esses produtos aqui ó tem até um parecido aqui também isso aqui é qual esse aqui é parecido com esse que eu mostrei vocês né parecido com esse aqui ó ó até ele desligou aqui ó esse aqui é um modelo um pouco melhor olha aqui ó tem várias é posições de iluminária né qual o valor desse esse aqui acompanha 100 leds tá esse aqui tem 30 led e você tem 100 led ele é mais potência essa eu consigo fazer para vocês por 23 reais caramba em cara ó esse fornecedor aqui trabalha com celular xiaomi esse fornecedor que trabalha com estabilizador esse fornecedor trabalha com mi box esse trabalho trabalha também com firestick esse fornecedor trabalha com relógio e smartwatch esse fornecedor trabalha também esqueci de falar isso aqui cara qual o valor disso aqui isso aqui é um fone game isso é um fone gamer tá ele é bem grande a posição dele é muito grande olha aqui ó tem rgb ele é rgb ó rgb em olha o tamanho desse fone ó esse eu consigo fazer para você hoje por 55 reais 55 reais agora uma coisa importante cara que o pessoal me pergunta você fornece nota fiscal ó a gente emite nota fiscal 100% original eletrônico tá só entre em contato do nosso pelo whatsapp faça o seu pedido tá tudo para o nosso produto acompanha nota fiscal olha que top e aí olha só eles possuem muita coisa ó o produto que eu já mostrei outro vídeo eu vou mostrar de novo tem um preço muito bom qual o preço desse é aparador de pelos aqui só que é utilizado para o barbeiro em esse aqui eu consigo fazer para vocês por 59 99 no atacado por caixa fechada eu consigo fazer 57 tá 57 reais caixa fechada outra coisa outro produto aqui é muito bom cara isso aqui ó recebe notificações de facebook whatsapp instagram na tela é o relógio smartwatch coloca foto na tela mede batimento cardíaco valor não atacado esse aqui faço para você 35 no quantidade consigo fazer 34 olha aí ó 34 isso daqui ó você pode vender por 80 reais que você vai vender fácil na sua loja um smartwatch de 20 e aqui eles possuem olha só cara bate um time aí para vocês verem ó isso que eu tô falando aqui não é 10 porcento de tudo que eles possuem quer ver outra coisa que tá com preço aqui é ring light 10 polegadas qual o seu valor ring light de 10 polegadas eu faço isso para vocês por atacado 53 caixa fechada eu consigo fazer 49 99 olha aí ó ring light 10 polegadas 2 metros 10 olha aí ó tem muito preço para você poder comprar pois é eu tô querendo comprar jbl original eles possuem aqui também tá jbl original para você poder comprar olha aí ó tá vendo ó rapaz é pesado demais da caixa mano parece um paralepido aqui ó ó jbl original olha aí ó eles também possui aqui na loja pois é gente eu tô querendo comprar celular xauber eles possui tô querendo comprar estabilizador possui olha aí ó pois é eu tô querendo comprar outros modelos de relógio smartwatch eles possui também ó pois é eu tô querendo comprar game eles possui também pega uns game aí ó então esse aqui que tem isso aqui eu esqueci ó o bom desse game aqui que ele tem gráfico de playstation 2 você vai jogar o técnico vai é o mesmo gráfico do prestei com dois cara técnico fight street fight é o mesmo gráfico do super nintendo ele já vai com emuladores né emuladores que eu queria lembrar se eu não me engano ele vai com emulador mega drive emulador super nintendo e mais os quatro emuladores que eu não tô lembrando o nome mas o gráfico dele é o melhor gráfico que tem aí no mercado hoje em dia assim é curso benefício né comparando esse valor que qual o valor dele é se que eu consegui fazer isso para vocês 165 165 reais gráfico top para você poder usar aí e vender no seu negócio sem contar que vai com mais de mil jogos tem super mario tem street fight tem técnico fighter você já jogou técnico fight no fliperama é o mesmo desse daqui e aí tem esses modelos também ó esse fornecedor é completo tem muitas opções para você é envia para todo o brasil qual é o valor do pedido mínimo pedido mínimo 800 reais tá a gente não trabalha com frete que é o crates porque a gente nosso preço é mínimo mínimo mesmo a gente cai bem pouco então o frete é por conta do cliente isso ok ele está melhor preço entendeu e melhor qualidade olha que beleza a outra coisa automação lâmpada inteligente eco dot é o que mais som automotivo calculadora gravador celular barato olha isso aqui é um celular barato olha aqui ó qual o valor celular barato aqui mostra aí outro zinho aí ó pega outro celular aí mais barato tem isso aqui ó 55 reais tem câmera dois chip rádio fm câmera câmera possui câmera dois rádio fm rádio fm 25 55 55 reais olha que beleza então vai ficar tudo na descrição desse vídeo esse vídeo vai estourar porque o preço tá muito bom instagram tá na descrição envia para todo o brasil a partir de 800 reais pois é 800 reais eu tenho que comprar 800 só de um produto não você pode variar até dá 800 reais ok ah pode escolher um desse um desse um desse de 800 reais ele já tem de você pois é ele vende varejo não pois é ele faz drop chip não aqui é só atacado mínimo 800 reais eu tô falando isso que às vezes tem gente que que manda mensagem mas ele faz drop chip não não faz ele aceita cartão de crédito também não e se você quiser vir aqui também fica na galeria pagé da 25 de março não fica na pagé do braço tá ok tá ok você vem aqui sétimo andar você vai encontrar a loja dele aqui loja do davi lc eletrônico é o lucro eletrônico ok você vai encontrar uma variedade enorme envia para todo o brasil transportadora correio entrega no ônibus se você pedir que ele para entregar um cavalo ele vai entregar também agora mas eu não confio comprar se vem pessoalmente vem pessoalmente que você compra pessoalmente que na loja leva o produto paga na hora que você vai retirar ok galera então esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês lembrando que você vindo aqui você pode tomar um cafezinho pode tomar uma água o lucro sempre tem aqui ele é bem mão fechada mas ele libera da apertada da cutucada nele que ele vai liberar para vocês beleza galera então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês um beijo a todo mundo até o próximo vídeo